10 cidades do Maranhão estão entre aquelas com maior índice de homicídios do Brasil, conforme revela o Atlas da Violência 2024 do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O Maranhão é o sétimo estado mais violento do Nordeste, taxa de 27,6 homicídios por 100 mil habitantes. São Luís é a 15ª capital mais violenta do país. Caxias é a cidade mais violenta do Maranhão. 44,6 homicídios por 100 mil habitantes, seguida de Açailândia e Balsas. Esse cenário é agravado pelo fato de o Maranhão estar inserido na Rota Internacional do Tráfico de Drogas. Levando-a a confrontos entre facções criminosas a partir do Complexo Penitenciário de São Luís. Essas disputas territoriais e de poder são frequentes e contribuem para o aumento da violência. Até o último dia 18 deste mês, a região metropolitana de São Luís já havia registrado 14 mortes violentas apenas no mês de junho. Desde janeiro, já somam mais de 120, segundo apurou o Difusora News, com dados da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão. Esse panorama é preocupante e reflete a ausência de políticas públicas eficazes para combater a violência e garantir a segurança da população. Sigamos em frente, com força e fé. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto